Não podíamos deixar de estar presente, o prefeito não está, então eu como vice-prefeito fiz questão de estar aqui para agradecer todo o trabalho que o capitão Silveira fez no município de Alto Garças. Ele nos ajudou à frente do projeto da construção da nova sede da Polícia Militar, estamos com os projetos em andamento e também no programa Vigia Mais MT, que é a instalação das câmaras. Então ele nos acompanhou, fez todo esse trabalho junto com a prefeitura, então a gente tem a agradecer também, tivemos aí, estava lembrando, em busca da escola militar também, foi ele que nos auxiliou e fizemos esse pedido na SEDUC ano passado, já fizemos esse pedido esse ano novamente e vamos estar insistindo para até que aconteça. Então ele realizou todo um trabalho de excelência aqui no município e a gente só tem a agradecer pelo trabalho que ele fez. E aqui receber o capitão Tavares, a sua família, dar as boas-vindas aqui no município, dizer que a prefeitura municipal, como também nós como pessoa, prefeito, eu como vice-prefeito, estamos à disposição para continuar essa parceria aqui, dando segurança a toda a população. É importante que essas parcerias, vice-prefeita, tenham um único objetivo, que é o bem do cidadão Alto Garçém. Exatamente, o objetivo é esse, a polícia militar está aí nas ruas, dando essa segurança para a população e a prefeitura dando esse apoio, e eles também nos apoiando nos eventos, então existe essa parceria para dar a segurança a toda a população.